Fala meus queridos amigos, sejam bem vindos ao canal, já viu a novidade que a prefeitura lançou um novo aplicativo? Hoje dia 9, quinta-feira de março, vou mostrar para vocês agora, eu já me cadastrei Mobzap SP Motorista, estou vendo aqui agora uma reportagem da Moneystimes, vou até ler para vocês aqui rapidão Uber e 99 que se cuidem, prefeitura de São Paulo lança seu próprio serviço de carros por aplicativo A prefeitura de São Paulo lançou nesta quinta-feira 9 a Mobzap SP, seu próprio serviço de corridas por aplicativo O objetivo é criar concorrências para as empresas privadas como Uber e 99 Segundo o comunicado da prefeitura, a Mobzap SP é um aplicativo de mobilidade urbana Que visa melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade urbana dos municípios Com foco em facilidade, eficiência, segurança e preço justo Além de entregar uma maior remuneração aos motoristas parceiros O anúncio feito de manhã de hoje é acompanhado pelo jornal Valor Econômico Ricardo Teixeira, secretário de mobilidade de trânsito da prefeitura de São Paulo Falou sobre a iniciativa pública Há necessidade de um órgão regulador na cidade para termos concorrências E não uma unanimidade da iniciativa privada É um grande passo disso Ainda o vereador Marlon Luiz, motorista de aplicativo em 2016 Que ficou conhecido como Marlon do Uber Destacou que o aplicativo público entra no cenário para quebrar o monopólio Que existe no transporte privado por aplicativo Ao fazer a CPI dos aplicativos, pudemos constatar que há um clima de insegurança dos passageiros Um descaso com os motores de aplicativo pela falta de uma remuneração justa Disse ele Como vai funcionar a Mobisap SP? Conforme divulgado pela prefeitura de São Paulo O desenvolvimento do projeto foi realizado por meio de licitação pública Em que o consórcio 3C ganhou o contrato por oferecer o menor porcentual sobre o valor das corridas O aplicativo irá cobrar uma taxa fixa de 10,95% sobre o valor da corrida De maneira que o valor restante seja destinado ao condutor A Mobisap SP estará disponível apenas para as viagens que tenham como partidos locais Da cidade de São Paulo Já o destino poderá ser para outras cidades O aplicativo será disponibilizado inicialmente aos motoristas De forma que possam se cadastrar na plataforma Após esse processo, o próximo passo será liberar o acesso para a população Sendo que o aplicativo estará disponível para o sistema operacional Android e iOS As corridas poderão ser pagas por dinheiro, cartão de crédito, débito e crédito no aplicativo Olha aí pessoal, quem é de São Paulo Vai poder se cadastrar, baixar quem está na cidade de São Paulo Fazer as corridas, se for para fora de São Paulo, vai Mas quem é de fora, de outros lugares, não pode baixar, claro Só para quem mora dentro de São Paulo Por enquanto, eu acho que vai expandir depois Pô, interessante, vamos ver se dá certo esse aplicativo aí Vamos torcer porque precisa de uma concorrência da Uber da 99 Então baixa lá pessoal, já me cadastrei Já estou cadastrado, posso até abrir aqui se quiser Jogo minha senha e já era Agora é só esperar fazer a divulgação Que vai ser a prefeitura, com certeza vai ser divulgado muito rápido E vamos esperar e ver se funciona o mais rápido possível Estou ansioso e espero que dê muito certo pessoal Então é isso aí, espero que tenham gostado Visite aí o site para dar uma olhada, para ler melhor Eu leio rapidamente para vocês aqui, na Money's Times Deve ter outros sites aí, beleza? Tamo junto pessoal, se inscreva, deixa o like, comente E tamo junto, valeu, até mais, tchau, tchau 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 Tchau